Eu tô zoado de colete. Esse maluco não tá com... Miradeira não tá brilhando não, mano, pra mim. Todo mundo tá seguro, de pena. Se ninguém quiser morrer, entra na zona segura. Eu vou comprar uma caixa de colete ali. Tem uns guardinhos em cima. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tô comendo muito bem. Aí, eu vou comprar uns packs. Tem uma caixa já, velho. Tchau.